Chegou a hora de mais um Quiz BBB, e hoje vai ser diferente. Porque hoje eu estudei, eu fiz simulado, eu tratei como se fosse um vestibular. E olha, papo reto não faz curva. Dois filhos não se criam e não fazem história. Dois filhos não se criam e não fazem história? Como é que é? Dois papos. É. Quem recebeu mais flechas no jogo da discórdia? Stop! Christian. Aêêêêê! Cadê minha torcida? Tá um a um. Por que você tá comemorando? Escreve aí Christian. Ah é? Não, mas eu falei que fez stop! E daí, você já tinha escrito? Mas quem fala stop primeiro não ganha? Nossa, que esquisito vocês... Quem estava no Monstro por Indicação da Amanda? Stop! Tá, Ann, o que tá escrito aí, Bruno? Black. Tá, foi o Black e a Marvela, pra começo de conversa. E aí não está escrito Black. Quem ganhou a prova bate e volta. Stop! Fred. Fred. Cara, você tem que escrever, não adianta você só rabiscar. Gente, peraí. Porra! Isso aqui é um F, isso aqui é um R, isso aqui é um D, irmã. Ô, Fred. Olha quem não tá lendo Fred aqui. O Brasil todo. Você pode estar lendo LED, mas aí é... Escreve direito. Quem comprou o último poder, Coringa, e qual era? Stop! Ah, tem que escrever qual era. Não, agora você vai ficar sem escrever. Palhaço. Ok. E o poder era colocar alguém direto no paredão. Cite quem estava no paredão. Stop. Amanda, Gaga, Paula e Guilherme. Eu não consegui, esse barulhinho me deixou estressado. Ah, Bruno! Qual foi a porcentagem da eliminação da Paula? Stop! O que que tá escrito aí, Bruno? 71,5. Tá errado. Quanto foi? 72,5. Eu escrevi errado. Eu escrevi 74. Então eu tô mais próximo. Não, mas eu escrevi 74,5. Os dois erraram. 72. Então valeu, galera. Semana que vem eu prometo que vai ser diferente, tá? Continuem comigo, hein? A esperança é a última que morre. Morre. Você tá mudando de regra. Não tô. Você que mudou de regra. Você tirou o botão, agora você botou isso aqui também. Não tá fazendo nada. Você tá mudando de regra. Não tá fazendo nada.